Bom dia, gente! Como eu disse pra vocês, a gente tá com câmera nova e eu disse que eu ia liberar vídeos todos os dias dessa semana. Então, vamos lá! Gente, olha que dia lindo que tá hoje! E tá um frio! Mas olha como tá lindo o céu! Miguel acordou, vou lá ver o que que ele tá fazendo. Vamos ver. Será que ele se virou? Acho que não. Já viu. Oi, meu amor, vira! Mamãe atrapalhou você virar. Vira, meu amor! Vira, vira, vira! Tá quase! Tá quase! Essa roupa tá muito grande. Tá grande, meu amor. Vira! Vira! Vira essa bunda pra cima! Só teve uma vez que a gente chegou aqui no quarto. Não, eu vim aqui no quarto ver ele. Deixa eu virar assim, vai que ele vira. Vim ver ele e ele tava desse jeitinho aí. Aí eu peguei, saí, acho que foi pra pegar no celular, alguma coisa do tipo. Voltei, ele tinha virado. Eu saí gritando. Aí a gente tentou filmar e ele não virou mais. O pai saiu pra trabalhar e ele tava dormindo no colo dele. Eu tô meio que com medo dele sentir falta, porque ele tava dormindo no colo dele. E ele pegou e colocou aqui no berço pra ele poder ir trabalhar. E agora ele acordou sem o pai. E vamos ver como é que vai ser essa tarde, né? Sem o pai aqui, né? Porque esse neném sente muita falta do pai. E tem uma gata aqui, ó. Canta com a mamãe! Legal! Gente, olha a carinha dele de tristeza. Legal! Baby! Fala com a mamãe, meu amor! Ipiuí, abacaxi! Choque, 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 choque por aí! Uma companhia! Vem viajar comigo no balão! Tome o seu lugar no meu assento! Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Papai já veio, meu amor! O Miguel tá enorme, gente! Só sou eu que me apavoro quando eu acordo e vejo ele grandão. Olha lá que neném mais lindo! Gente do céu! Cadê meu nenenzinho? Ih, você tá fazendo cocô! Tão fazendo cocô! Olha isso! Ele só faz cocô sentado. Vocês acreditam numa coisa dessa? Ele aprendeu, tipo... Ele tava deitado agora comigo. E ele não fez nada. Aí é só a gente colocar ele assim, ó. Tipo no meio das pernas, sabe? Assim, ó. Só colocar ele assim que ele faz cocô, gente. Olha isso! É mais fácil, né, meu amor? Fazer cocô sentado. E hoje é domingo. Hoje eu acordei um pouquinho mais tarde, porque o Miguel mamou de 40, 40 minutos. Do jeito que ele já tava mamando. Fala, meu amor. Cocô? Mais cocô. Olha lá. Será que dá pra escutar? Eu não sei o que que acontece. Me dá dor de cabeça à noite, quando eu acordo muito, sabe? Não sei se é porque ele não descansa, não sei. E aí me dá muita dor de cabeça. E aí o Miguel acordou. E aí o Miguel acordou. E o pai pegou e veio. Ficou com ele. Deu banho, né, Miguel? Aí ficou uma horinha com ele ali. Até ele querer mamar de novo. Ele mamou e durou mais um pouquinho e eu já levantei. Né? Você acordou e o meu amor levantou. E aí eu tô de roupa, gente. Só que eu coloquei roupão... O roupão por cima. Porque vieram bater aqui na porta. Daí eu fui ele ver quem era. E aí eu estou de roupa, mas eu tô com roupa. O meu amor vai trocar o neném. Pode ser? O meu amor vai trocar. Você tava lindo. Eu te amo. Eu tô abriu hoje. Vamos lá trocar? O papai deu banho em você? O papai deu banho hoje no neném? Deu banho hoje no neném da mamãe? O papai gosta de dar banho em você? Você gosta de tomar banho com o papai? Nossa, gente. Olha isso aqui. Olha isso. No lençol. Olha o que que dá um pai trocar o bebê. É isso, gente. É assim. Ele colocou uma toalha aqui. Vamos tocar o neném? Vamos tocar o neném? Vamos tocar esse neném? Vamos trocar o meu neném? Aham. E aí, gente. Sobre a fralda. Realmente. Era o lote. Porque eu coloquei a fralda nele. Assim que chegou. Aquela hora que eu mostrei pra vocês. Naquele vlog. Eu coloquei no Miguel. E deu super certo. Ele fez bastante... Gente, quanto cocô. Quanto cocôzinho. E deu super certo. Aquele pacote de Pampers. Da Premium Care. Pra quem não sabe o que eu tô falando. A gente comprou a Premium Care pra ele usar à noite. E ele acordou todo mijado. E aí, a gente testou. Acho que uma ou duas fraldas durante o dia. E vazava. E aí, a gente mandou e-mail pra Pampers. E eles mandaram pacote de fralda. Pra gente ver se o problema era com a Premium Care. Ou com o lote. E era com o lote. Né, Miguel? Agora ele pegou a mania de erguer as pernas. Tadinho. Ele erga essas pernas gostosas, minha. Erga as pernas. Erga. Baby. 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 Tá olhando o patatá. E aí, aqui, eu tô deixando ele assim, ó. Só sem a calcinha. Sem a calça. Porque eu deixo um aquecedor aqui, ó. Ó, tem uma gata preta aqui com frio, ó. Fica bem quentinho o quarto dele. E aí, meu amor? Você quer pegar a câmera? Não pode pegar a câmera. Não pode pegar a câmera. Se a calça gostosa, eu vou fazer cosquinha. Eu vou fazer cosquinha nesse neném. Eu vou fazer cosquinha. Eu vou fazer cosquinha. Não? Por quê? A suja de leite é a sua boca, ó. E cadê seu dente? Cadê o dente do neném? Ah, não tem dente. Cadê o dente do neném? Cadê? Uh, vamos balançar? Vamos balançar? Uh, que legal! Legal. Quem tá na rede? Ei. Você gosta de balançar? Gosta? Quem tá na rede com a mamãe? Uh, falou cê, mamãe! Vamos balançar, mamãe! Quem é o cachorrinho? Au, 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 au! Au, 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 au! Faz! Au, 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 au!